E aí rapaziada, tudo bom? Feliz domingo de Páscoa aí pra todos nossos inscritos que seguem o nosso canal, beleza? Hoje tá um dia maravilhoso. O dia agora é da rainha e fui buscar aqui um presente pra Patrícia. Olha, que Dona Rose mandou de São Paulo. Lá na minha amiga Rosiane. Aí comprou, deixou lá e fui pegar. Fala Patrícia, teu presente. Teu presente que Dona Rose mandou. Dê obrigado a ela. Aqui, ó. Aqui. Diga. Gostou do presente? Diga obrigado, Dona Rose. Obrigada, Dona Rose. Isso. Olha, pessoal. Aqui o que veio pra Patrícia. Deixa pra segurar a bolsa. Olha o que veio pra Patrícia. Lá, Patrícia. Segura aqui. Aqui não tem mais nada não. Olha, gente. O que veio pra Patrícia? Um ovo. Do coelhinho. Deixa pra abrir. Vai abrir? Vai abrir pra lá e ver. Tá. Vai virar o lacinho aqui pra lá e ver. Olha, pessoal. O presente de Patrícia. O lacinho aqui, ó. A gente vai guardar aqui. O presente de Patrícia. Olha, pessoal. O que veio pra Patrícia, gente? Olha o que veio pra Patrícia, galera. Olha, olha. O ovo. Eita. Vem mais coisa, Patrícia. Outro ovo, Patrícia. Dois. Dois. Vem mais coisa. Eita, Patrícia. Olha, outro chocolate, Patrícia. Gostou? Tá, Patrícia. Bem embaladozinho. Tem uma carinha aqui. Essa amiga Roseana do balão. Agora, se eu vou morrer. Deixa pra botar aqui. Pra você ir. Depois você vai comer, né? Sim. Quer comer logo esse? Tem um negócio dentro, tá? Eu quero comer esse pequenininho. Ih, é? Deixa pra botar aqui o ovo. Sim. Isso. Vamos ver o que é que tem dentro, né? Deixa pra botar aqui. Eu abro. Não quer abrir? Abra. Abra, pessoal. Isso aqui, ó. Esse outro aqui é de Benedito. Ó, de Benedito. Abra, Benedito. Hoje é domingo de pássaro. Eu vou pegar o chocolatinho pra você comer. Obrigado. É? É isso aí. Tá aqui na câmera. É, toma. Nós filmamos. Obrigado aí. Tá aqui na Patrícia. É. Vamos, abra. A gente pode sentar aqui. Deixa aí. Você vai jogando mato papel. Obrigado de arrumar. Abra, olha o que é que tem dentro. Segura. O papel eu não ligo muito, não. Ligo o chocolatinho. Vamos derrubar. Segura. Abra agora. Fê o que é que tem dentro. Abra. Abra. Oxe. Oxe. Chocolatinho? Chocolatinho. Toma. É bom? É bom? Hum. Olha lá. Já tem dentro do ovo, né? Olha, Patrícia. A saborinha do ovo. O ovo de pássaro aí. O Dona Rose mandou pra ele. Tá bom, Patrícia? É gostoso? É doce? É mel. Ah, foi isso aí, rapaz. O Dona Ruth. Eu acho que o Mel vai... Você manda chegar aí o Mel, viu? Na sua casa, se Deus quiser. O do seu... Seu Délcio chegou. Seu Délcio de Jacaraí. Chegou lá e me avisou que tinha chegado. Ah! Chegou no dia 20, não foi? De 22. Foi. Chegou lá. Aí tava lá e ligou atrás do... No código de rastreamento. Aí na rua atrás. E já tem chegado lá na cidade. Não sei por que nem chegou na casinha aqui. Tava lá o endereço tudo ali. O endereço número da casa. O lado da Mel, a semana chega. É gostoso, Patrícia? É doce? É doce? É mesmo. Olha, galera. Também feitinho o negócio aqui, ó. Bem bonitinho aí, ó. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. E Feliz Páscoa pra todo mundo aí, galera. Talvez, hein? Isso aí, galera. Nós ficamos por aqui. Algum beijo chocolate agora. Pode ser mais da conta só não, né, Valcinho? Vai dar um pedaço, viu? É bom. Não entendi. Ah, filha. Eu gosto de chocolate. Tu gosta? É bom, Patrícia. E aí galera, toma aqui com o chocolate, é uma boa imagem. Vai Patinho, enrola. Uma delícia. Boa Patinho. Domingão aí, com o chocolate de pasta, o Patinho agarruda agora, logo aí, essa parte do meu mundo, ó, isso, olha que isso é bom, é gostoso, a mostra que chega, vai como é que ele vem, 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 é gostoso? Boa Patinho. Boa Patinho. Boa Patinho. Boa Patinho. E aí? Não resisti não, tenho que comer uns dois aqui também. Domingão, galera, olha como é que tá o tempo aqui, ó Tempo abafado, tá de chover O sabor tá voando, rindo de chocolate E aí galera, eu vim aqui olhar aqui a minha caixa Tem muita água pra botar as pessoas pra rodar Aí tá passando aqui no pé de jamelão Não chama jamelão, não chama azeitona, ó Tá vendo? Nós chamamos aqui a azeitona Muita, muitas tempas aqui, a caixa foi muita Aí vou ligar ali umas pessoas pra ficar rodando Olha a água, roando lá meus milhos, minhas mandioca Tô aqui chupando a azeitona Já tá sacabando a safra aqui, ó Jamelão, a maioria da região chama jamelão Deixa eu mostrar aqui no chão como é que fica Caiu no chão, a gente, ó É o jamelão que solta o poço, ó Ó, já tá sacabando mais, ó Um dia eu passei aqui, eu mostrei, ó Minha amiga, ó Já tá sacabando, tá vendo? Ficando umas poucas, ó Minha amiga, ó, tá sacabando, ó Minha amiga tá sacabando, ó Tá vendo, gente, ó Um pouco Mantém no chão É isso, é isso, sombra Olha galera, e o que que vai ter daqui uns dias, né? Abacate, ó O pé da abacate aqui que matava, ó Dá pra ver, galera Ó, tá bastante fruto Ó, deixa eu ver, eu mostro aqui pra vocês Ó, as frutas aí da abacate Tem um bocadinho de abacate Abacate tem confuso Ó, não dá pra ver muito que tu fica muito contra o sol, né? Mas que vocês estão vendo eles ali, ó Abacate Depois é isso aí, galera Eu vou olhar e depois a gente vai mostrar mais Continuar aí no vídeo, beleza? E aí, galera Voltando nessa filmagem aqui O pai saiu ali Foi buscar água ali E aí eu tô vindo terminar aqui o vídeo pra vocês, galera Olha, galera Como é que tá bonito aqui, ó Segurou dois corpos mais velhos aqui No pé do coqueiro Olha como é que tão bonito Ih, galera Elas pensou O pai já ligou Já tá rodando aqui, ó Ele ligou antes de sair, ó Olha ele girando aqui, ó Vem aí, galera Viu tudo girando aí, ó Maravilha A rua rega nas plantações aí, ó Tá vendo, galera? Maravilha, galera Vem comigo aí Agora tá bonito os milhos, viu? Olha o tamanho do milho, galera Tamo do milho aí, galerinha Vai, galera Gira, gira, gira E vai molhando, vai molhando E é uma maravilha Vem aí, galera É, molhou até as folhinhas já do milho aqui, ó Olha aí Olha como é que já tá tão grandinho Aí, galera Aí, no vídeo, parece que vocês vêm até mais devagar Nós pensamos Mas tá ligeiro, hein? Não dá nem pra ver direito Vai, galerinha Que maravilha Ah, beleza E aqui pra trás tá tudo muito lindo Vai tá cuidando da chácara muito bem aqui detrás Tá cuidando muito direitinho É sempre bem bonito Sempre aguando Agora, já limpou aqui, ó Ó, o mato rebuliçado aqui, ó Limpou esse escanteiro aqui Ó, o pé de milha ali Tá vendo? A beleza, galera A belezura Ó, botou umas varas ali Nozinhando Pra subir a rama Tá vendo, galera? Muito lindo Muito bonito mesmo, galera Olha o feijão Como é que tá bonito É uma beleza, galera Muita coisa aqui na chácara Muita coisa mesmo Graças a Deus Graças a Deus Isso é tudo muito bom, galera Armacaxeira Da moçuca Olha Armacaxeirazinha da moçuca Tá vendo aí, galera Ó o que a gente chegando aqui, galera Cheguei aqui no vídeo Chegou no vídeo? Sim Como é que tá? Tá bom? Tá E o chocolate? Gostou? Gostei bastante Gostou bastante? Sim Mas tive um ônibus Um ônibus? Sim Aqui tá dentro desse barraco Tem um ônibus? Sim Olha, galera Aqui é onde fica as ferramentas Corre aqui Tem um ônibus aí, era? Sim Mas eu vi o caminhão Vem cá Peraí Deixa eu mostrar aqui A pessoa aqui Eu vou ficar aqui Peraí Tá vendo? Tá voando água aqui? Parece que tá chovendo Parece Não parece, Fodicinho? Parece Tá molhando teu pé Tá Parece que a gente tá tomando banho, né? É não, Fodicinho É água roando aqui, ó As plantações Na golinha Quero olhar mais de perto Aquele milhão Um milhão? Aham Aquele milhão Tu quer olhar mais de perto? Sim Cuidado não pisar nas coisas, Fodicinho A gente tá tomando banho Não parece? Não parece, ó A cabelo molhou, galera Molhou as cortes Olha Meu Deus Olha aí, galerinha Olha aí, você tá molhando também Tá molhando, galerinha Tá molhando Parece que a gente tá tomando banho Parece, Fodicinho Sim, aqui de trás E é? É Fodicinho, aí, galerinha Na resenha Mas tem mais Olha, tem um ali Bem longe Tem, tem Tem, mas tem esse aqui Que tá arrepiando É Esse aqui é o que tá ligado, galerinha Vou falar pra mamãe Que eu tô Tá se molhando Tá se molhando É Pois é isso aí, galerinha Mais um vídeo é gravado Quem gostou, deixa o joinha Se inscreve no canal Quem não for inscrito Comente Compartilha aí, galera Pra ajudar a gente E o Fodicinho tá ali Se molhando Tá se molhando Dizendo que tá tomando banho, galerinha Pois é isso aí, galera Até o próximo vídeo, se Deus quiser E um feliz domingo de Páscoa a todos, galerinha Tchau, valeu Dá tchau, Fodicinho Tchau Tchau, galerinha